Vereador Bruno Cunha, ao saudá-lo, ao saudar toda a mesa diretor, os colegas que acompanham o parlamento, quem nos acompanha em plenário, o senhor e a senhora que nos acompanham em seus lares e também pela mídia social. Eu pediria à TV Legislativa que soltasse um vídeo que está seccionado a propósito para que possa ser aproveitado aqui no assunto que vou tratar. Por gentileza. Olá pessoal, estou aqui com o comandante Araújo Gomes, que é o presidente do Conselho Superior de Segurança Pública aqui de Santa Catarina. Nós estamos entendendo que nessa próxima, nos 500 próximos integrantes da Polícia Militar, que é fruto do concurso que está aberto, devemos destinar para o município de Blumenau pelo menos 60 homens que permanecerão na cidade de Blumenau para reforçar o policiamento ostensivo, enfim, preventivo na cidade de Blumenau por conta até da defasagem que Blumenau tem em termos de efetivo. Em breve estarei em Blumenau, ainda no mês de setembro, para anunciar medidas de investimento em infraestrutura, enfim, mais essa da segurança pública e muitos outros investimentos em Blumenau e região. Esse concurso que fez referência ao governador, ele está previsto para abrir vaga igual a mil na Polícia Militar, 800 masculino e 200 feminino. E ele já venceu, diferentemente do que foi colocado aqui, todas as etapas, está na parte final. E dentro desse contexto, 500 já foram chamados para a avaliação de saúde. Vencida essa etapa, esses 500 vão entrar no curso de formação e já fazer parte da Polícia Militar. E, senhores, desses 500, o governador prometeu para Blumenau no mínimo 60 novos policiais. Isso representa mais de 10% desses 500. É pouco? É. Mas ele, pelo menos, está sendo sincero e fazendo diferente do que todos aqueles governadores fizeram até agora nessa discriminação odiosa com relação a Blumenau no que toca o efetivo da Polícia Militar. Ninguém fez isso que ele fez até agora. E 60, no mínimo, não é de se colocar fora. E o governador foi bem claro. É para Blumenau, é para a região, não é para a região como vinham as outras promessas até aqui. Eu acho, sinceramente, que é um fato marcante. É o pontapé inicial para o resgate da injustiça a que nós fomos submetidos até agora. E nós não podemos deixar passar desapercebido esse aspecto. É um ato de boa vontade, é um ato de reconhecimento para a Blumenau. O governador falou na defasagem. E eu concedo a palavra ao vereador Gilson. Com autorização do orador, uma parte concedida ao vereador Gilson de Souza. Vereador César, sim, eu quero lhe dar parabéns. Estava brincando eu e o Bruno aqui que o senhor acho que inverteu a lógica. A lógica aqui nessa casa, como foi falado, é só bater no governador, bater no governador. O senhor, com gesto de grandeza, sabe fazer as críticas e deve ser feito em momento algum. Não é só o governador, mas as atitudes, mas também sabe reconhecer quando necessário e é importante. Isso é, como nós havíamos dito, isso faz bem ao debate, faz bem à democracia. E isso é que nós temos que fazer. Quando há necessidade de fazer o embate, fazer o debate com relação ao que é ruim para a nossa cidade, se faz, mas também quando se tem a necessidade de se fazer o reconhecimento. Então, parabéns. Eu sou fã do senhor, sou fã da sua forma de se expressar, de falar aqui. E é importante que nós tenhamos aqui, sim, o debate, como o senhor disse, mas também não só a questão de um lado, de bater, 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 de forma agressiva, mas também saber reconhecer quando se faz necessário. Isso é o contraponto, enfim, é a forma de se fazer política. Parabéns à vossa excelência. Obrigado, vereador Gilson. Você dá a parte, vereador. Também com a concessão, concede, vereador César, também ao vereador Adriano Pereira. Vereador César, sim, da mesma forma, quero cumprimentá-lo. Seguindo as linhas aqui que o vereador Gilson antecedeu, dessa forma é a forma que eu trabalho aqui nesta casa também. Eu, nesta casa, também já enalteci algumas ações e posturas do atual governador. Eu lhe recordo do dia que eu falei aqui sobre a forma dele falar, dele se pronunciar com a sociedade, dele se manifestar na imprensa, situações que aqui fiz comparativos com a esfera federal. Então, há momentos que eu já tive essa coerência aqui também. Da mesma forma, repito, se esses 60 policiais forem exclusivamente para Blumenau, e não para Rodeio, Indaial, Gaspar, enfim, forem para toda a região e vierem exclusivamente para Blumenau, não tenho dúvida que, comparado aos governos anteriores, vai ser importantíssimo. Óbvio que é pouco ainda pelo atraso que já vem de longo tempo, mas vai somar, com certeza, não tenho dúvida, no combate ou na virada de página da insegurança que estamos vivendo, e a gente está vendo todos os dias aí na imprensa, nossa cidade. Então, parabéns. Espero que, muito mais do que esse anúncio, ouvirmos na prática, em breve, os reflexos dessa notícia e ela realmente acontecendo. Obrigado. Agradeço ao vereador Gilson, vereador Adriano. Requece, evidentemente, o debate, que eu acho que falta muito nessa casa. Nós devemos aprimorar esse debate, essa discussão. Nós somos individualmente qualificados e não estamos nos valendo dessa qualificação individual para transformá-la em um benefício coletivo. Só, até por justiça, vou dar mais dois minutos, o vereador César que reclama comigo, mais dois minutos para a conclusão da sua fala. Sou, como sempre, muito gentil. Mas, aproveitando as palavras dos vereadores Gilson e Adriano, eu acho que essa casa, até hoje, cometeu um injusto equívoco com relação ao governador no que toca a essa promessa. Um injusto equívoco. Nós deveríamos ter, desde o começo, elogiado o número que ele se propõe a trazer para nós e deixar claro, nós queremos mais, nós precisamos mais, nós invertemos, nós fomos diretos para a crítica. E isso, evidentemente, não é bom para nós que representamos a comunidade. De qualquer forma, o que importa é que a gente possa resgatar a discussão, possa reconhecer a atitude dele, porque, convenhamos, ele é diferente. Não votei nele, tinha compromisso aqui com três ex-prefeitos de Blumenau, não iria trair a minha cidade, mas estou me tornando um fã pela forma como ele faz as coisas. E, no final, botei a propósito. Ele está prometendo vir a Blumenau. Quem sabe, nesta vinda dele a Blumenau, ele vai nos surpreender mais ainda. Vamos cobrar, e se não cumprir, aí sim, eu vou me unir às críticas que foram feitas até aqui e com muito mais candência, evidentemente, do que até agora foram feitas. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo que me foi concedido. Obrigado.